Brenda, eu nem vou assistir esse vídeo, porque esse vídeo não é pra mim. Olha, eu faço tudo certinho, eu leio a Bíblia, eu sempre oro, eu vou à igreja todo domingo, eu inclusive obedeço aos meus pais, não sou uma pessoa de ficar mentindo, não fornico nem baixo filme na internet. Mas vem cá, será que o Evangelho é só sobre isso mesmo? Oi gente, eu sou a Brenda, não se assustem com esse fone aqui pendurado, é porque meu celular tá um pouco velho já, então o som dele, o microfone aliás, não tá tão bom quanto tava antes, daí eu tô precisando usar esse microfone, e às vezes pode ser que eu esbarre assim, ó, e faça um barulho desagradável, eu vou tentar não fazer isso, mas se acontecer, vocês me perdoem, eu tô me acostumando a gravar desse jeito. Lá na igreja a galera tá lendo a Bíblia, e a gente agora tá no livro de Lucas, eu tava lendo o capítulo 19, e eu finalmente entendi uma parábola que Jesus conta a partir do versículo 11, porque antigamente quando eu li a Bíblia, eu lia muito solto, então assim, às vezes eu pegava, lia, e era tipo assim, ok, lia, sabe? Mas eu não processava o que tava sendo dito ali de verdade. Dessa vez eu tenho feito uma leitura bem diferente, isso tem me ajudado muito a entender como Jesus falava com seus discípulos, e até mesmo através dos outros evangelhos, eu consigo interpretar melhor o que cada coisa quer dizer. Resumidamente, essa parábola conta de um homem muito importante, que foi pra outro país, e antes de viajar, ele chamou 10 dos seus empregados, e deu uma moeda de ouro pra cada um, pra que quando ele voltasse, ele visse o que cada um conseguiu com aquelas moedas. Aí quando ele retornou, um cara pegou e fez de uma moeda 10 moedas, os fizeram de uma moeda 5, só que teve um cara em especial, que ele pegou a moeda e ele escondeu a moeda, e depois ele mostrou pro seu patrão todo orgulhoso, tipo, aqui é a sua moeda, não deixei perder, ela tá aqui, ela tá limpinha, ela tá maravilhosa, ela nem tá arranhada. E aí o que o patrão dele faz? Dá um sermão nele, e ainda tira a única moeda que ele tinha, e dá pro que tinha mais. E aí eu fiquei pensando, caraca, mas por que, gente? Eu não entendia por que que era errado o cara devolver só uma moeda, sabe? Já que ele guardou com tanto cuidado. Depois eu comecei a pensar sobre isso. Eu comecei a pensar que a moeda, na realidade, é um talento que Deus deu pra gente. Deus fez cada um de nós de uma forma diferente, por isso é tão importante que a gente exerça aquele papel que ele chamou a gente pra exercer. A gente chama a igreja de corpo de Cristo. E como corpo, cada pessoa tem sua funcionalidade no reino. Então não adianta eu querer ser igual fulano, se Deus me chamou pra um propósito específico que eu devo exercer. O que acontece muitas vezes? A gente se acomoda em só ir à igreja, em só não mentir. E com tudo isso a gente pensa, nossa, mas eu sou uma pessoa boa, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Mas não, Jesus não te chamou pra ser só isso. Deus tem um propósito pra cada um de nós, e ele nos convida pra participar dessa missão junto com ele. Nós devemos usar os dons que ele nos deu pra cumprir essa missão. A gente não deve esconder com medo, sabe, do que pode acontecer. Porque várias vezes acontece, pelo menos comigo. Eu basicamente era cristã esquenta banco, não sei se vocês conhecem esse termo. Mas eu só ia pra igreja e era basicamente isso. E achava que tava tudo maravilhoso, tava na minha zona de conforto. E a zona de conforto, ela tem esse nome não à toa, porque é muito confortável estar lá, sabe. É muito de boa você não precisar se envolver com outras coisas, não ter compromissos, não ter responsabilidades. A nossa geração, e não somente a nossa, mas outras também, deram muito valor a coisas que não são tão importantes assim no reino. É óbvio que é importante que você estude, que você obtenha conhecimento, e que isso seja usado de alguma forma no reino. Mas aí você já pôr pra pensar, se realmente é esse o seu objetivo, usar aquilo que você tem aprendido na faculdade, o dinheiro que Deus tem te dado através do seu trabalho, pro reino dele. E por muito tempo a gente achou que isso fosse fanatismo. Mas o viver da gente tem que ser Cristo, não tem que ser foco nas coisas terrenas apenas. Lá na igreja eu tenho aprendido muito isso. Quando eu mudei de curso, eu fiquei muito apreensiva, porque eu pensava assim, beleza, em arquitetura eu vou conseguir o quê? Vou conseguir ajudar as pessoas com o que eu tô fazendo, sei lá, ajudar as pessoas que não têm condição a ter uma casa que atenda às suas necessidades, enfim. Mas aí quando eu fui pra publicidade, eu pensei, cara, como é que eu vou pegar publicidade e vou ajudar as pessoas? Isso por muito tempo foi um conflito. E aí quando eu achei uma igreja que usava a criatividade como uma ferramenta pra que almas fossem atingidas, eu descobri o meu lugar. É muito importante você saber o seu chamado, saber praquilo que você foi feito, e você só descobre essas coisas a partir de um contato com Jesus, e também se relacionando com pessoas que te aproximam de Deus. A gente tem que começar a valorizar também aquelas pessoas que pegam a sua vida e dão pra Cristo. Essas pessoas terão uma recompensa muito maior, porque as coisas que a gente conquista aqui, beleza, são legais, a gente usufrui delas, beleza, porém, essas coisas elas vão passar. A gente tem que construir naquilo que é eterno. Então eu queria desafiar você a sair da sua zona de conforto. Se você faz parte de uma igreja, começa a ver onde essa igreja precisa de ajuda, como você pode ajudar, e vai. Não pensa que você não consegue fazer as coisas, não pensa que as pessoas não vão te aceitar, que você não é bom o suficiente. Não faça isso. Uma coisa muito importante que a gente tem que ter em mente é que nós não trabalhamos sozinhos, sabe? É Deus quem nos capacita pro chamado que Ele designou pra gente. Então vai, mesmo que você não faça a mínima ideia de, ó, por onde começar, como fazer, e no caminho Deus vai te capacitar. É muito importante que você faça isso e que você não deixe a sua moedinha escondida. Porque um dia Deus vai chegar pra você e vai perguntar, cadê a minha moeda? E o que você vai entregar? Só uma moedinha? Ou tudo aquilo que você conseguiu através dela? Eu confesso que por muito tempo eu tive medo de falar sobre temas cristãos, porque eu pensava assim, ah, as pessoas não vão me assistir, ah, as pessoas elas não querem saber disso, não é uma coisa que é importante pra elas, mas é uma coisa que é importante, queiram as pessoas ou não. E eu não posso deixar de falar aquilo que Deus tem colocado no meu coração, só porque eu acho que as pessoas não vão aceitar bem o meu trabalho é falar e o trabalho do Espírito Santo é convencer. Então, se você também tem esse medo de chegar nas pessoas e falar do amor de Cristo, da forma que Ele te chamou pra falar, às vezes não é simplesmente falando, mas é fazendo alguma coisa que possa ajudar. E isso também pode ser uma ferramenta de evangelismo. O que você tem de bom, o que você sabe fazer de bom que pode ser usado pro reino de Deus? Pensa nisso, todos nós temos um talento que Deus colocou aqui dentro do nosso coração, é só a gente deixar florescer. Não fica com medo que você vai encontrar nesse caminho. Quando Jesus pede pros discípulos irem lá e pegarem um bode ou um jegue, eu não lembro exatamente o que que era, mas era um bichinho que eu vou deixar aqui o nome, e Jesus explica exatamente como que vai ser. Então, quando Jesus manda você fazer alguma coisa, Ele também te dá o direcionamento. Então lembrem-se sempre, nada é pela força de vocês, é tudo pela força de Deus que age em você. E eu oro pra que cada vez vocês sejam mais e mais cheios do Espírito Santo, que mais vidas sejam alcançadas através de vocês, através daquilo que Deus tem colocado no coração de vocês. E é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!